Valeu Benedito, vai que é sua vera a luz Vermelho é fogo, é luz, o preto sobo, é luz O branco é paz e amor, é o tricolor, é o veracruz Vermelho é fogo, é luz, o preto sobo, é luz O branco é paz e amor, é o tricolor, é o veracruz Veracruz é paixão, é moção do povo, salve o novo campeão Tricolor, amor e glória, da vitória de Santo Andão Vermelho, preto e branco, invade o carneirão Levando o quadro, quando esse é frão Veracruz é paixão, é amor, é o tricolor, é a vitória de Santo Andão Veracruz é um show, um show de bola, zinga, toca, rola, toca na rede, é gol É gol, é gol, é, sou de bola, zinga, toca, rola, toca na rede, é gol É gol, é gol, é, sou de bola, zinga, toca, rola, toca na rede, é gol Vermelho é fogo, é luz, o preto sobo, é luz O branco é paz e amor, é o tricolor, é o veracruz Vermelho é fogo, é luz, o preto sobo, é luz O branco é paz e amor, é o tricolor, é o veracruz Veracruz é paixão, é moção do povo, salve o novo campeão Tricolor, amor e glória, da vitória de Santo Andão Vermelho, preto e branco, invade o carneirão Vermelho é fogo, o protesto e siga, é bom Veracruz é paixão, é amor, é luz O tricolor, da vitória de Santo Andão Veracruz é um show, um show de bola, zinga, toca, rola, toca na rede, é gol É gol, é gol, é, sou de bola, zinga, toca, rola, toca na rede, é gol É gol, é gol, é, sou de bola, zinga, toca, rola, toca na rede, é gol É gol, é o gol, é, é gol, é limpiador, é gol, zinga, rola, toca na rede, é gol, zinga, überw Transcrição e Legendas Pedro Negri